E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou demonstrar esse repetidor de Wi-Fi da Intel Brice, vou mostrar como configura ele. Ele tem umas configurações legais, que pode servir como repetidor, ele pode receber a senha de um Wi-Fi e enviar com outro Wi-Fi, com outra senha, com outro nome de rede. E ele serve também para receber o Wi-Fi e enviar o Wi-Fi. O primeiro passo, você vai vir aqui em configurações, conexões, Wi-Fi, como ele já está conectado, esse meu celular tem uma função aqui que é legal, tem aqui GSA, roteador. Essa função, você está conectado a um roteador que precisa fazer configuração, você só entra aqui e clica, ele já entra no roteador, no modder, né? Se você não tiver essa função no seu celular, porque esse meu é o Android, não sei se o seu vai ter, você digita o IP acima. Aí você vai escolher a rede que você quer. Se você for querer a opção somente de repetidor, Aí você clica em finalizar, ele vai funcionar perfeitamente, como repetidor. Aí como a gente quer uma função a mais, né? Se não macetes a mais, eu não vou entrar aqui em configurações avançadas. Essa configuração avançada, tem essa função aqui no menu. Aqui é a patroa do S-Frame. É padrão de fábrica. Se você errar alguma coisa, quiser voltar ao padrão de fábrica, você clica aqui no padrão de fábrica, ele reseta ele e começa a programar tudo de novo. Esse ponto de acesso, quando você serve para configurar de duas formas. Para você receber o Wi-Fi e para você transmitir o Wi-Fi. Se você só conecta ele lá, e faz essa configuração por aqui, ele já vai entrar automático. Só que a gente não quer, vamos voltar. Ele vai voltar. Vamos ver aqui, acho que ele vai voltar tudo de novo. Já caiu a internet. Vamos ter que voltar aqui. Tem que ficar atento, porque a internet, quando ela cair, você não consegue configurar, você nem tem que ficar olhando se ele está na internet. Vamos lá de novo, colocar, escolher a rede, a senha. Se você digitar a senha errada, ele não configura. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai configurar, ele vai fazer a configuração, só que a luzinha dele vai ficar acesa só laranja. Quer dizer o que, que ele não fez a configuração correta, ele tem que ficar azul. Então, aí vamos lá, configuração desavançada. Tá, aí aqui é o seguinte, essa rede que a gente tem é essa. Há um exemplo. Se eu salvar, ele vai salvar como repetidor. Aí, se eu marcar aqui, e tem que estar conectado lá, um exemplo, um DVR, ele vai configurar como, ele vai configurar como recebe o Wi-Fi e repete também, né? Ele recebe repetidor e manda o Wi-Fi para o meu DVR, para o meu equipamento que eu estou usando, né? E tem essa função também aqui, se eu mudar aqui, colocar qualquer coisa aqui, caso, ele, e mudar a senha aqui, vamos supor, né? Ele vai pegar, ele vai funcionar como, ele vai funcionar como um modem. Ele vai receber a internet via cabo e transmitir. Aí você tem que marcar aqui também, né? Vai receber a internet via cabo e vai transmitir. Ele vai receber via cabo, só que tem o seguinte, tem que estar já conectado quando você configurar, senão ele não reconhece, né? Porque ele tem que reconhecer o IP. Aí, vamos supor que eu não, eu quero repetir, receber a senha, eu vou receber a senha do Wi-Fi normal, daquela rede normal, né? Só que eu vou transmitir outra rede, entendeu? Aí, nessa maneira que está aqui, a senha vai ser essa, deixa eu colocar uma senha aqui direito, vamos fazer um teste. Vou permanecer a mesma senha, vou mudar só o final dele, só o último dígito. Aí, eu peguei, recebi aquela senha, né? E vou receber aquele Wi-Fi, daquele sinal, e vou retransmitir como sinal de casa. Aí, salva. Ele vai fazer a configuração. Falou que foi instalado com sucesso. Olha, aqui que eu estava falando, no momento ele está piscando azul. Quando ele permanecer ligado o azul, é porque deu certo. Se ele acendeu o laranja, é porque deu errado, você tem que configurar tudo de novo. Vamos colocar aqui, entendi. Ele vai cair a rede. Vamos voltar lá para ver se a rede... Vamos voltar aqui para ver se a internet voltou. Olha, já criou a rede em casa. Aí, vamos ver aqui. Vamos digitar a senha. A gente mudou o final, né? Para três. Isso, está certo. Vamos voltar lá, ver se está funcionando. Vamos entrar aqui no nosso canal. Por dentro, parece um carro. Pronto. É isso aí. Configurou. A senha, tá? Você mudou a senha e mudou o nome da rede. É isso aí. Porque dá para você... Vamos supor, você quer pegar o Wi-Fi e transmitir com outro nome. Você tem essa opção. Que eu acho que nenhum outro repetidor tem essa função. Então, é isso. Se você gostou aí, deixa um like aí e compartilha. Para a gente fazer mais vídeos. Se você gostou da forma que a gente fez o vídeo, você já comenta aí no comentário. Valeu! E aí Amém.